Obrigada por estar compartilhando, Eduardo. E eu tô, assim, muito surpresa também, gente, pelo carinho que eu tô recebendo de muitas pessoas aqui. É óbvio que tem sempre os haters, né? E aí eu acho muito interessante essa coisa do hater sempre ter que ter uma razão pra odiar, quando não existe razão nenhuma, né? Porque uma coisa muito bizarra que tá acontecendo, as pessoas estão mandando pra mim vídeos de pessoas que estão indo ao túmulo do Pedro, com uma spirit box, parece que me chama, que chama essa coisa aí, falando o que tá falando com o espírito do Pedro. Gente, isso é doentinho, sabe? Isso é... É tão torpe isso, sabe? É tão desrespeitoso. E aí as pessoas falam, né? Ficam tripudiano em cima da morte. Ele já morreu, ele não tá mais aqui. O que leva uma pessoa a entrar no vídeo de alguém que já morreu pra falar mal, pra falar que tá no inferno? Que tipo de gente faz isso, né? E que tipo de gente também que falam de valores invertidos e me chamam até de Deolane. Eu fui ver quem era Deolane. Deolane é uma advogada que parece que ficou famosa com a morte do namorado, uma coisa assim. As pessoas, elas não sabem o que elas falam. Falam que eu tô surfando na fama do Pedro. Gente, esses canais fui eu que criei pra ele justamente pra evitar que na época que ele veio pra cá, que ele fosse que ele fosse procurar problemas com pessoas que já estavam usando o nome e a imagem dele e que ele não queria que acontecesse. Então, eu criei esse canal pra ele justamente pra pedir se você quer que eu escreva teu livro, então a gente vai ter que começar tudo do zero. Então, assim, pra quem acha que eu ganhei dinheiro, que eu enriqueci as custas do Pedro, vocês não sabem o que dizem, gente. Eu não arrependo de absolutamente nada do que eu fiz. mas financeiramente eu empobreci. Mas, em termos de conhecimento, mesmo assim, na minha área de atuação, tudo que eu estudei com o Pedro pude eu pude, assim, ter o funcionamento da teoria, recrutar certas teorias e a única coisa que talvez eu me arrependa um pouco é de não ter curtido mais. Porque eu não me preocupei, assim, em ficar registrando. Os registros que eu tenho dele, a maioria é o que você tem, as notícias que vocês têm na rede social, salvo algumas imagens que fizemos pro documentário que vai sair. Mas se eu soubesse que ia ser tão rápido, eu teria levado ele pra descobrir mais coisas. Obrigada.